Tô fofogero bimbo, yeah Enquanto faço um hino, yeah Mãe tripe, bimbo, bimbo, yeah Me aguchida, mordida, yeah Jackpot, bimbo, bimbo, yeah Dinheiro no mangimbo, yeah Na wave, a wave, rifimbo, yeah Tô fofogero bimbo, yeah Oh my Oh my Fala long time, hey, hey, hey I came from Dubai Chesa tamale Igual, no, 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 no horse Barra�� justin' with me cow n' получi una dica don' rev loose I got a good man Música Pelo music, foi